Bom dia, YouTube da minha mãe! Fala, gente, tô aqui pra denunciar essa mulher que me faz levantar cedo. Né, Saren? Tive que acordar ele pra ir no banheiro, vocês acreditam? Ei, Saren, vai dar os coisos dele. Não? Não deu os coisos agora? O rebolado, gente, eu não aguento, não. Ó! Bom dia, bem-vindos a mais um vlog. Hoje eu vou mostrar pra vocês eu na minha rotina, estudando Direito aqui em Nova York. E pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Roberta Frossar. Pra quem já me segue, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é terça-feira. Quem me segue sabe que terças-feiras, nesse semestre, é o dia que eu mais tenho aula. E eu vou agora arrumar a minha mochila. Gente, eu tentei o máximo não colocar roupa de academia hoje, tá? Então, apreciem o meu esforço. Daí, agora eu tenho que sair de casa urgente. Assim, eu estou atrasada já. Então, eu vou levar isso aqui, vou colocar no fechário. Que é umas folhas que eu vou estudar, tentar estudar escrevendo, sabe? Ao invés de digitando do jeito que eu faço. Sempre usando o computador. Aqui tem um resumo que eu imprimi ontem. Que é o resumo de uma aula de responsabilidade profissional. Aí, eu vou colocar aqui nesse fichário. Essas folhas que eu quero usar pra estudar propriedade hoje. Daí, eu acho que eu vou começar a levar esse fichário aqui comigo, sabe? Pra as aulas. E eu acho que estou levando muito livro. Mas, enfim, vamos ver o que cabe aqui nessa bolsa, né? Eu vou levar meu livro de propriedade, porque eu tenho aula hoje. Esse livro aqui é o livro da aula, a gente tem que levar. Tem aqui esse negocinho com o meu nome. Porque a gente sempre tem que ter com a gente. Colocar na nossa frente, quando a gente está sentado. Vou tentar colocar esse outro livro aqui na bolsa agora. Que é um livro de complemento. Meu computador, que não pode faltar nunca. Esse estojinho, que aqui dentro eu tenho todos os carregadores. Celular, câmera, computador. Isso aqui, que eu estou fazendo um vlog hoje, eu vou levar. Meu estojo. Não posso faltar, né? Ainda mais se eu estiver escrevendo as coisas. Cartão, vou colocar atrás do celular. E... Isso aqui... Está cabendo aqui as coisas, gente. Vou colocar a minha agendinha. Eu não gosto de ficar sem minha agenda, ainda mais hoje. Porque eu vou ficar o dia inteiro fora. Eu gosto de ter comigo. E isso aqui, que é uma bolsinha. E aqui dentro tem produtinhos. Novamente, como eu quero ficar o dia inteiro fora, eu gosto de levar. E pronto, o fechar eu vou levar na mão. Maravilhoso. Coube tudo. Então agora, partiu a aula. Tchau, meu filho. No banhinho, que ele ama ficar aqui. Mamãe te ama. Ele vai ter dog walker hoje duas vezes no dia. Então o Saio vai ficar super bem cuidado. Já deixei comida dele. Para ele não ficar o dia inteiro sem comida no potinho. Agora eu vou colocar meu tênis. E... Ir para a aula. Esse é... Meu look. Essa calça aqui, eu adoro da Aritzia. Essa blusa. Que é antiga. Da Brooks Brothers. Minha mochila. E bora para a aula. Agora, eu tenho a aula de responsabilidade profissional. E depois eu tenho a aula de regulamentação de instituição financeira. Uma atrás da outra. E aí eu tenho um intervalo enorme, que eu vou ficar na biblioteca. Aí eu tenho a aula de propriedade. Então, três aulas hoje. O dia hoje... Nublado. Perfeito para faltar aula, mas estou indo. Não pode matar a aula, gente. A toa. Terminei minhas duas aulas. Agora são... Meio dia e 47. Já deixei todo mundo na biblioteca. E peguei aqui um iogurte para comer. Gente, eu estou ficando doida. Ou esse iogurte aqui... 9 dólares e 50 centavos. Meu Deus. Aonde que o iogurte é 10 dólares. Peguei também uma água, mas separado. Está 10 dólares só. O iogurte sem tip, sem nada. Tipo... O preço mesmo negócio. Mas enfim. Vou sentar aqui nessa mesinha. Comer isso aqui. Porque apesar de ser uma hora da tarde. Eu não tomei café da manhã. Eu comi uma barrinha entre uma aula e outra. Aí... Eu vou ficar agora um tempão na biblioteca. E depois eu almoço. E essa é a vista daqui onde eu estou sentada. Vocês já viram aqui antes? Lá... Um desses aqui é a biblioteca. Que é onde eu estou... Agora. Mas aqui é muito lindo. Eu amo sentar aqui. Enfim, agora... Vou comer. Depois estudar. Agora, todos os meus livros já aqui na mesa. Prontos para começar a estudar. E eu gosto de colocar um fone de ouvido. E colocar no YouTube. Dark Academia Playlist. Tem várias playlists maravilhosas. Tudo música clássica. Ótimo para poder estudar. E agora eu quero contar para vocês. Como que eu leio os casos de direito. Porque como aqui nos Estados Unidos nós temos lei de precedência. É muito caso para ler. Porque são esses casos que formam as leis. E eu gosto de ter três marcateios comigo. Sempre quando eu leio algum caso. Uma cor amarela. Que é para o autor. Verde para o réu. E rosa para os fatos do caso. Ou para a opinião da corte. E por que eu uso três cores? Porque os professores chamam aleatoriamente as pessoas na aula. Para poder responder as coisas. E às vezes ele faz uma pergunta relacionada ao que o lado do autor falou. O que o lado do réu falou. Alguma coisa relacionada ao fato do caso. Então quando eu vejo que o professor vai fazer alguma pergunta relacionada a alguma área dessa. Eu já gosto de saber no caso aonde que essas coisas estão. Sabe? Do que eu ficar procurando. E não dá tempo de ficar achando as coisas. Procurando e achar as coisas. Porque é muito rápido. Você tem que responder na hora. Então, tá vendo? Eu deixo tudo separadinho assim. Eu separo o caso. E também fica muito mais fácil. Eu sou uma pessoa muito visual. Então, eu adoro estudar assim. Aí vocês podem ver. Tá vendo? Que tem três cores na minha página. E eu vou escrevendo assim do lado. Minhas opiniões. O que eu tô achando. E também pra me referir. Por exemplo, quando tem fato. Aí eu escrevo ali. Fato é daqui até aqui, sabe? Ou alguma coisa que o autor falou. O lado do autor falou que eu não concordo. Ou réu. Aí eu vou fazendo minhas anotações. Eu gosto. Eu acho que é um estudo mais ativo. E eu adoro anotar no livro, tá gente? Porque o livro é meu. E eu vou deixar ele na minha prateleira. Então, eu acho que é assim. Lindo! O livro todo rabiscado. E o menino passou aí atrás de mim. Ai gente, vamos ignorar, né? Eu tô fazendo um vlog. Meu coração começa a acelerar. Assim, eu fico com um pouquinho de vergonha. Não vou mentir não. Mas, tô nem aí. Continue focada nos meus estudos. No meu vlog. Que eu amo demais vocês. E... Então, agora eu tô aí. Estudando. Pausa nos estudos. Agora eu vou almoçar. Peguei o que eu sempre como. Que é arroz, feijão, carne moída, folhas e tomate. É o que eu acho mais saudável e o mais sustento. Aqui, peguei também um suco de maçã. E uma balinha pra não me deixar com bafo. Porque essa comida aqui, gente, sempre me deixa com gosto na boca, sabe? Aí, vou almoçar, continuar estudando, terminar todas as leituras que eu tenho que fazer da minha aula de propriedades. E aí, vou pra aula. E essa minha aula de propriedades é de três horas. As aulas que eu tive hoje de manhã, cada aula foi duas horas. Então, essa de propriedades é um pouco mais longa. E ele faz o cold call, que é chamar a gente durante a aula. Daí, tenho que estudar bastante. Aí, eu tô aqui agora. Tá vazio essa hora. Mas, aqui é a área onde as pessoas ficam sentadas pra comer. Aqui minhas coisas e minha comida, gente. Eu acho essa comidinha aqui uma delícia. E saudável. E uma quantidade boa também. Perfeito. Pra matar a fome até a hora de ir pra casa. Aí, isso aqui é a minha última refeição que eu faço aqui na Forda. Depois disso, então, comi barrinha, iogurte, agora é isso. Aí, depois eu como em casa mesmo. E 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 aí, depois eu como em casa mesmo. em propriedade, eu não vou mentir pra vocês que eu quase que chorei, porque esse caso é do Joseph e da Iris. Vou falar João, tá? João e Iris, eles eram casados e eles congelaram o esperma do João, porque eles queriam fazer fertilização in vitro. O João não queria muito ter filhos, mas mesmo assim ele concordou em congelar o seu esperma porque a Iris queria muito ser mãe. Só que no contrato com o centro de fertilidade, o esperma congelado era propriedade única e separada de João. Isso estava escrito no contrato com a clínica. E o acordo declarava que o esperma congelado de João devia ser destacado após sua morte. E o João morreu, gente, em um acidente de moto. Não é uma coisa que eles estavam esperando. E a Iris entrou com uma petição no tribunal da corte e ela queria que o esperma fosse propriedade dela, porque ela queria engravidar, queria usar, ela estava muito triste com a morte do João, mas os pais do João, que foram os réus nesse caso, eles eram contra e aí o tribunal negou a petição da Iris e concluiu com a prepoderância de evidências, ou seja, more likely than not que a gente fala que tem mais provável que sim do que não. Que a intenção de João era que o esperma fosse destruído após sua morte. E aí a Iris apelou para uma corte superior e a questão da corte foi a disposição do material reprodutivo humano após a morte do doador é determinada de acordo com a intenção do doador? Sim. Foi o que a corte decidiu. Que a disposição do material reprodutivo humano após a morte do doador é determinada de acordo com a intenção do doador quando ele era vivo. E o doador após sua morte tem um interesse no material semelhante à propriedade. E... Ai, gente, eu fiquei chorando, porque assim, tadinha da Iris. Porque, imagina, você tá casada com alguém, você quer muito ter filho com essa pessoa e a pessoa concorda, né? Assim, se ele queria ou não ter filho. Enfim, acabou que ele fez, concordou. Mas aí ela já deve estar sofrendo, sabe? E aí depois ainda não poder ter o filho. Mas aí eu também fico pensando, gente, e o filho? que não vai ter um pai vivo? Sabe? Complicada essa história. O que vocês acham? O que vocês acham? o que vocês acham? Tem gente que, obviamente, será uma. O que vocês acham? O que vocês acham? e a outra pessoas que elas acham? não, estão se acham? Não, porque eu também sei. Amém. 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 Depois da aula. Cheguei em casa. Uhuuu. 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 Gente. Meu Deus. Esse é aquele dia que você acha que nunca vai terminar. E. Digo mais. Quase que a dona Roberta faltou aula hoje. Porque eu acordei. Mas eu falei assim. Nossa que delícia que tá esse tempo. Maravilhoso. Pra ficar em casa. Porque tava nublado de manhã. Primeiro que eu fui dormir super tarde. Porque eu fiquei limpa no apartamento. Tá vendo. Tá limpinho. Vocês viram no vlog anterior a esse. Que eu gravei aqui a noite. E aí já comecei o vlog hoje de manhã. Mas. Eu dormi três horas. Quatro horas essa noite. Aí acordei pra lavar o cabelo. Aí eu tava assim. Gente. Queria tanto faltar essa aula de manhã. Essa primeira aula. Aí eu pensei. Ah. Mas se eu faltar essa primeira aula. Vai me dar só. Uma hora mais de sono. Sabe. Então. Pra quem já tá na chuva. Uma gotinha a mais é o que? Uma hora a mais não é o suficiente pra mim ainda. Falei. Será que não faltam as duas aulas de manhã? Só vou na aula. No final da tarde. Falei. Quer saber. Eu vou logo nas aulas todas. Porque. Tomara. Que eu preciso viajar. Ir pra algum lugar. Que aí eu possa faltar duas semanas de aula. Sem. Me preocupar. Porque aí eu não faltei nada durante o semestre. Daí. Eu tô deixando todas as minhas faltas. Pra. Uma viagem. Que eu nem sei se eu vou fazer. Só tô torcendo. E o Sarah. Já. Está aqui. Tadinho. Ele me espera chegar em casa pra comer. Mas. Gente. Tem aqui. No apartamento. Esse. Essa geladeirinha né. Que é uma geladeirinha pra bebidas. E eu não. Usava antes. Aí agora eu coloco umas coisas aqui. Tipo. Tem. Cerveja do meu namorado. Mas. Eu coloco mesmo. Kombucha. Tem um monte aqui. Que eu comprei agora. No caminho daqui. Comprei também um Gatorade. E olha. Fala aqui. Em espanhol. Hidratação rápida. Bebida com eletrolitos. Tá. Enfim. Eu tô usando ele agora. Tô achando tão legal isso aqui. Eu não sei porque que eu nunca usei isso antes. Aí tem aqui embaixo. Ginger Ale. Que eu peço. Pro Dogoku pegar pra ele. Então ele já sabe que é pra vir aqui. Abrir isso aqui. Pegar uma. Aí eu quero comprar agora. Água com gás também. Deixar aqui. E eu tô amando isso aqui gente. Tô achando muito chique. Esse. Refrigerador com bebidas. Eu acho que fica tão lindo. Mais muito do que botar ali. O Sarna aqui. Tadinho. Comendo. Ele tá comendo uma comida que eu deixei pra ele. Só pra ele ter comida mesmo. Mas nem é o que eu dou pra ele normalmente. Não tem carninha aqui. Eu faço nada ali. Coloquei ração. Um. Biscochinho. Ele tá comendo. Coitado gente. Tá morrendo de fome. Meu Deus. Né meu amor. Você espera. Você não come quando você tá sozinho em casa Siren. Olha. Comendo ração pura. Coitado. Coitado. O Siren. Comendo ração pura. E eu vou comer. Um arroz que eu fiz ontem. Ai ai. Gente. Eu vou comer o arroz. Puro. Não quero nem saber. Nossa. Que cheirinho bom esse arroz. Porque normalmente eu faço arroz. Igual fazem na China. Na Ásia assim. Que é arroz com água. Só que ontem eu falei. Ah quer saber. Vou fazer o arroz de um jeitinho assim. Mais abrasileirado. Coloquei azeite. Aí. Cebola em pó. E alho em pó. Porque. Também tava com preguiça. De cortar o negócio lá. Enfim. Aí. Tá com cheirinho bom. Nossa. Peguei essa pedra aqui. Eu lavei a mão tá. Hum. O saio comendo a ração pura. E eu comi. Oh meu Deus. Porque também gente. Eu comi lá. Na porta. Vocês viram que eu comi. Eu tô tentando ser fit. Sabe. Por exemplo. Na sala de aula. Um monte de gente. Um monte de gente não. Tinha pizza lá na sala de aula. Na última aula que eu tive agora. Tinha também frango. Empanado. Frito. Que fala. Chicken. Fried chicken wings aqui. Que é o nome. Nada saudável. Nada, nada, nada. Aí eu falei. Ah não vou comer. Não comi nada. Tava só bebendo lá. Água mesmo. Aí no intervalo. Eu peguei uma barrinha. Então segunda barrinha que eu comi hoje. Mas é uma barrinha que tem lá na máquina. Que é saudávelzinha. Sabe. Aí eu já. A sala ficou cheirando. A última parte assim. Da aula. Ficou cheirando a comida. Sabe. Aí eu fiquei. Já tô com fome. Ainda vou ficar. Cheirando isso aqui na sala de aula. Mas aí. Eu falei. Gente. Não vou comer pizza terça-feira. Pelo amor de Deus. Igual às vezes. Tem. Coisa lá na forda. Tipo assim. Pizza. Segunda. Gente. Não vou comer pizza segunda. Ficou boi cara. Ficou boi. Ficou boi minha vida. Mamãe eu vou fazer carninha pra você. Aí você vai comer direitinho. Tá filho. Aí eu não sei o que que. Não sei se é uma coisa assim. De brasileiro. Porque eu acho. Que nós brasileiras. Nós somos mais. Preocupadas assim. Sabe. Com a nossa saúde. Nós somos mulheres mais. Mais. Mais mulher assim. Eu acho gente. Do que. Sabe. Essas americanas. O boy sabe. Não que as americanas não se cuidam. Tá. Tem americana que é muito bonita. Tal. Bem cuidado. Mas nós brasileiras. A gente é mais tipo assim. De fazer exercício físico. Sabe. Minhas amigas também fazem. Mas é diferente gente. Por exemplo. As minhas amigas americanas. Elas. Elas. Às vezes. Tem o braço. Todo definido. E a perna. Elas gostam muito de malhar braço. Não sei por que. Nós brasileiras. Eu acho que a gente já tem mais um. Um corpo assim. Sabe. Um corpo mais bonito. Eu acho que a gente tem um. Borogodó. Essa é a palavra. Nós brasileiras. Temos o borogodó. Gente. Eu tenho umas amigas americanas. Que são lindas. Mas não tem. Sabe. Não tem o que a gente tem. E o que que isso tem a ver com a pizza. Segunda feira. Não sei. Mas aí eu fico assim. Gente. Eu vou comer pizza. Segunda semana. Nem começou ainda. Segunda feira. Normalmente é o dia que eu vou na academia. Terça eu não consigo. Então tipo assim. Eu fico assim. Ai gente. Eu quero comer pizza. Eu amo comer pizza. Mas. Na sexta. Na quinta. Talvez. Sabe. Ai. Semana já tá quase termina. Agora na segunda. Não gente. Não vou comer pizza em segunda. Nem terça também. Não vou. Na quinta. Na sexta. Sábado. Domingo. Aí eu como. Mas assim. Sabe. Vou comer arroz puro mesmo. Com a mão. Tá bom. Bom demais. Tem essa. A gente tem que esperar essa paz chegar. Fim. Vou beber meu suco. Que eu faço lá na casa. Todo final da semana. Aqui tem beterraba. Pepino. Celery. Que é. Não sei como falar em português. E. Cenoura. Falei. As quatro coisas. Carrot. Beet. Celery. Cucumber. Que eu boto aqui. E é o suco pensado a frio. Ou seja. Separa a polpa do suco. Sabe. E pensado a frio. Significa que. O negócio que gira lá. E separa as coisas. Não esquenta. Então você consegue deixar na geladeira. Por. Cinco dias assim. Meu Deus. Sabe. Então eu faço no domingo. Ou no sábado. E aí. Até quinta-feira. Assim. Já bebi tudo. Porque. Já que eu não estou dormindo muito bem. Pelo menos eu tenho que cuidar da minha saúde né. Me alimentar bem. Na academia. Amanhã vai ser um dia maravilhoso. Porque amanhã. Eu vou. Fazer francês. Mandarim. Vou dormir bem. Hoje a noite. Amanhã também. Vem o cara né. Aqui eu acho que ele vem. Porque eu já marquei uma vez. Ele não veio. Vem aqui. Colocar algumas coisas na parede. Algumas portas de retratos. Vou estudar muito. Vou. Fazer exercício. Me sentir bem. Me sentir bonita. Vou limpar o apartamento. Ontem. Eu limpei aqui a cozinha. E o corredor. O corredor. E a sala né. Que é tudo integrado. Sala. Cozinha. Sala de jantar. Então. Limpei essa área aqui. Limpei o corredor. Aí amanhã. Eu quero limpar o banheiro principal. Aí na. Sexta. Eu lavo roupa de cama. Então. Assim. Todo dia. Eu vou fazendo um pouco. Sabe. Tipo. Limpar isso aqui. Demorou assim. Uma hora no máximo. Pra mim. Amanhã. Uma horinha no banheiro. Então. Você vai quebrando assim. Hoje. Eu não limpei nada. Porque eu fico o dia inteiro fora. Nem vou limpar também. Mas é tão bom. Chegar em casa. Com a casa toda limpa. Nossa. Maravilhoso. É isso gente. Vou jantar aqui agora. Eu. Quero saber. O que vocês acham. Do caso. Que eu aprendi hoje. Gente. Vou falar pra vocês. Que eu fiquei assim. Quase com vontade de chorar. Quando eu li esse caso. Porque. Eu quero ter filho. Aí eu fico assim. Gente. Imaginador dessa mulher. Amar tanto o cara. E depois. O cara morre. Em um acidente. E aí. Ela não pode usar. O bebê. Sabe. Mas eu também fico pensando no bebê. Gente. O bebê vai nascer já. Sem o pai. Bom. Eu vou terminar o vídeo aqui. Esse foi um vídeo mesmo. Mostrando um dia pra vocês. Estudando em Nova York. Curtando direito. Um dia na minha vida. Não posso gravar muito. Porque eu tenho a aula o dia inteiro. Mas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo gente. Eu amo muito vocês. Eu vou agora tomar um boi. Trocar de roupa. Eu ainda vou ter que passear com saia. Mais uma vez. Só em volta do quarteirão mesmo. Porque ele comeu né. Ele vai comer de novo. Mas é isso. Eu amo muito vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo. Acho que eu vou comer isso aqui tudo hein. Mas é isso. Um beijo. Tchau.